A CIDADE NO BRASIL 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 Pega a cadeira Ai, Juliana Tu me mete um tripulante Quero morrer E me mata Poxa vida Quero morrer Sabe o que acontece quando o imposto mata mesmo Ai, meu Deus Oxi Salva ele Nunca tá conseguindo reviver É porque você não fez nada Não fez tarefa nenhuma Coloca lá aqui em cima Faz uma Difícil reviver aqui ainda Reviva Tem que pegar o outro Aqui, 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 aqui Outro Tem outro corpo ali Eita que morreu Gente, a Kenga me matou Eu fui matar a Kenga Mas a outra Kenga me matou Que isso? Eu matou a Kenga Me salvou Eu fui lá e matou a Kenga Kenga me matou Que isso? Aumentação Inscreva-se Que isso? Pera-se Essa é a cidade O que é isso?